Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oh sim, estamos aqui uma vez, trabalhando... A gente tá trabalhando numa música com influências do Asa de Águia, do Chiclete com Banana. Antes da gente começar, explica pra mim por que que nas suas últimas postagens, numa delas, você usou a hashtag Shimei. Que isso, eu não fiz nada disso. Tô achando a atenção. Nossa, ele não fez isso. Nossa, não é assim. Todo mundo ok? Vamos lá, chamou, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Temos? Vamos ouvir? Ou nem? Legal esse tipo 6 e não é? Então, aí eu tava entendendo Aquilo lá vocês colocaram depois da parte É tipo, seria o segundo solo, de repente, entendeu? Ah, entendi, entendi Agora que eu entendi, legal Depois do rush Depois do rush Direito Vocês falaram uma língua ali, vocês Antes do faragão Vocês falaram uma língua ali, vocês Cara, eu preciso mijar E se eu vou mijar Eu vou aproveitar Tomar um café E se eu vou tomar um café Eu vou aproveitar pra comer alguma coisa E se comer alguma coisa, eu vou aproveitar pra ir no banheiro De novo De novo Esqueci a câmera de lá Temos, hein? Temos uma canção Temos, hein? Puta aqui, pai, o que petardo Sensacional Petardo 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 Vinílico Pô, é uma bela canção, cara, pô Rapaz É, quando pensou que não Era uma canção que tava desacreditada de certo momento Essa canção... A bola, porém... Tipo, olha lá, o Fábio cantou aquela melodia sem harmonia, sem porra nenhuma Neiva, não encanta-se? É um shimeio É um shimeio louco Fábio não passa que é um shimeio O Jorjão, o Shimeio? O Jorjones Não dá, tá ali meu pencão Jorjones, eu tatuei seu nome numa parte íntima do meu corpo Quando você olha, tá escrito Jorjones Na verdade, você vai ver um G e um S É Mas... O GS é que não causa, não tem nada Mas aí você dá uma chacoradinha, tá escrito assim Esse aqui é do Jorjones, por favor, tire a mão daqui Você tem cinco minutos Tá tudo escrito ali Ah, Jorjones é quem nos alimenta É quem nos dá realmente o sustento para aguentar as longas horas de trabalho intenso E trabalho que demanda do nosso intelecto, do físico Agora, eu queira ver ele bravo Eu vi ele bravo ontem Bravo de verdade? Não, meio puto, né? Semi-bravo Mas ele ainda assim tinha muita doçura Doçura na sua ira? Na ira dele era mais doçura do que ira E o Jorjão é isso, né? O Jorjão é um mundo de, veja, de contradições, né? É uma metamorfose ambulante O Jorjão trata com muito carinho de todos nós aqui Ele não tá gostando, ó Esse aqui é original Melhor apagar isso aí Ele trata com muito carinho de todos nós Ele é uma pessoa Foi bullying, né, Jorjão? Foi bullying, né? É bullying, isso é bullying Eu também acho que você é bullying Para com isso, é bullying de café Você nunca, nunca passou a roubar O quanto eu tenho amor por você Você nunca, olha aí Olha só que coisa Olha que legal Isso é um tratamento VIP? Se isso não é um tratamento VIP Eu não sei o que é, meu amigo Somente aqui no Greenhouse Studios Você tem acesso ao chefe à sua disposição E quando eu digo chefe, eu não tô brincando Ele é realmente É um chefe Especializado em cozinha italiana E outros E outros Eu só não vou deixar você me filmar comendo Tem que ficar feio aqui Tudo bem Mas antes Então antes de eu desligar a câmera Quero celebrar esse momento Um brinde A uma música que está bem caminhada Quer dizer, são várias, né? Uma música que quase nos deixou em centros Ah, olha aí Obrigado, Jorjão Agora sem bullying, nós te amamos Te amamos muito A gente brinca com ele porque ele é um cara muito legal E realmente mima a gente Ao ponto de a gente ser daqueles mimados petulantes O Caio não, o Caio não serve pra nada O que é isso, gente? O Caio é imprestável, só fica aí segurando porta Essa é a função dele no estúdio Poxa É, ele falou que não filma mais Filma uma duas vezes, depois não filma mais Não, não fala assim Meu coração não se despedaça Brincadeira, brincadeira Mas o fato é que estamos aqui mais uma vez No Great House Studios Great House Studios Fazendo o que? A questão das canções, né? Sim Estamos finalizando as canções Estamos aí na reta final Trabalhando pesado De 70% ao 83% mais ou menos, né? Eu acho que uns... Eu chutaria uns 80% Do quê? Pra completar a parada toda Eu ia de 75% a 83% Eu acho que são 80% A gente ontem fez uma planilha, né? Pra monitorar o status de cada música E a maioria delas está com o verde O verde que é o sinal de... Significa que a estrutura já está bem encaminhada Porque algumas são ótimas ideias Nós estamos empolgados com todas as músicas Mas nem todas estão finalizadas Então o verde serão aquelas que a estrutura já está finalizada Correto? Sim E aí a gente tem três no amarelo Ou seja, que a gente tem a base da música, né? Tem quase todas as partes E falta ainda arrumar a estrutura e fazer algumas outras partezinhas E tem uma no vermelho Que essa aqui precisa de mais trabalho mesmo, né? É Ainda... Também a gente tem o verso bom, ponto de boa, refrão boa Até uma ideia de intro Tudo mais falta... Mas é uma música mágica Uma música mágica Uma música mágica que fala de amor, né? Ah, sim É... Que pode virar partes de outras músicas Uma introdução, por exemplo Ou uma música simples, né? Essa daí é uma música mais simples Mas que ela já se enquadra na categoria balada Ou seja, uma música mais lenta E a gente já tem algumas lentas no meio Tem porrada... Eu acho que a dinâmica do disco vai ser legal Que tem momentos suaves muito legais E momentos intensos de muita intensidade, entendeu? Eu adoro ter esse contraste de dinâmica Eu acho também que a gente tem um bom equilíbrio no disco E mesmo as que são baladas Tem músicas que são baladas pesadas, entendeu? Não é aquela baladinha tipo... Ah, sim É porque Bem ou Mal é uma banda de heavy metal Então a gente tem que ter... Ponderar aonde colocar nosso coração Hashtag... Mentaleiro também amo Eu acho, inclusive, que essa última que falta trabalhar Vai ser a balada mais levinha, né? Com um formato mais acústico Sim, sim A ideia é fazer algo mais simples, mais acústico Para essa música, né? Eu acho que pegar o violão e mostrar mesmo A ideia é simples Dá para... Eu penso, tem uma música que ela se enquadra Mais ou menos no mesmo andamento Ver se dá para jogar dentro daquela música Senão a gente faz ela mesmo com algo... Um acontecimento, assim, mais telúrico Telúrico Sim, telúrico Totalmente telúrico Bela subaca, parabéns Tá curtindo? Ah, deixou não ver Olha essa pizza Você tá raspando essa subaca aí E essa pizza? E essa pizza? A pizza não parece... É que ele é jovem, ele não nasceu pelinho ainda Oi? É que ele é jovem, ele não nasceu pelinho ainda Eu não tenho pelo, olha aqui Não, eu também tenho pouco pelo, mas no subaca eu tenho pelo Olha aqui Você tem menos pelo aqui, olha Aqui, olha Vamos falar sobre pelos? Porque já que estamos aqui no escuro Pelos, compondo Bom, eu já não sou a mesma coisa Na escola me chamavam de Tony Ramos, né? Eu sou aquele cara bem peludão mesmo Eu sofro com isso Não é onde que você é peludão? Só se for na... Só se for na... Digo... E aí? Temos uma speed acontecendo aqui? Uma bela speed, viu? Uma speed? Olha Ela é surpreendente, ela tem um cabelo tão bonito Ela tem um cabelo tão bonito Ela tem aquele DNA Aquele DNA já conhecido O chamado? DNA Angra É E também tem aquela coisa do cavernáculo, né? Também Tem, tem a coisa do cavernáculo, isso é um fato É uma speed que tem a coisa do cavernáculo, não, Rafa? Ela obedece todos os parâmetros e pré-requisitos para se tornar Uma speed, sim, 100% cavernáculo Ui, passei É Eu já acho que ela tem que ser, o nome dela tem que ser cavernáculo Cavernacle 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 Surge aí já um nome, né? Surge um conceito Cavernacle Cavernacle Ó, já saímos de lá para não atrapalhar você, tá? Que isso aqui, ó Só apertar o rec, viu, Bruno? Se você quiser, aperta o rec aqui Ih, tá tudo em casa É gravado? Dormiu com gozo Vocês vão tomar um cafezinho com Angra Cara, eu queria deixar o engrado aqui Café com Angra Café com Angra Café com Bobagens Café com Brunos O foco O foco é tudo Um processo desse de composição Estar focado é o mais importante estar concentrado, estar realmente atento aos acontecimentos estar realmente assim um top of the game, como diriam lá eita, ele acordou? no primeiro momento a música é tão empolgante que a pessoa pega no sono vou pro universo mágico aquela volta ali pro refrão podia ter coisa né a gente para a tercina na última e faz uma continuação não, mas aqui não é refrão não, Kira de repente é uma orquestra meio tercinada junto que entra no tema em vez de pausa uma orquestra bem crescente já entra no tema a orquestra entra no tema e a gente entra na metade do tema essa continuação de tercina que a gente para e ela vai depois sendo colcheada e entra no tema é, tá se achando inserir orquestra inserir orquestra porque o Bruno mandou imagina ou não? ou não? É, eu quero tocar tudo fora do grid, se eu fosse tocado no grid. Aí, ó. O ponto dessa paleta podre, o que que você pode dar aquela trabalhadinha na unha? Sim, dá pra coçar a orelha. Que engraçado esse negócio. Te jutei. Te jutei. Não empolga, né? A gente empolga, cara. Eu vou tentar mudar o tom, né? Ele é ousado! Ele quer ousar, né? Eu vejo que você tá nessa fase, né? Tá vendo bastante? Muito. Mas pode ser até mais curta, se espera aqui, né? Isso, isso. Isso. Vai ficar bonito nesse tom mesmo. Vai ficar no começo. Não tem problema. Uiii! É melhor eu cantar o acento pra você, porque a bateria tá muito baixinha pra você. Eu já falei quanto a bateria tá muito grande pra você, masermos eles vão me principal pra você. At après as responsibility pra receber também, você não vai virar essa situação. Cuidado? T esta까요? Tira 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 tira. . Pega toga togutu praga togutu, ps! Nós conseguimos, cara E aí, será? É, serioso Eu não sei mais o que dizer Porque todo dia eu falo a mesma coisa Estamos aqui novamente Então eu vou fazer hoje Faz essa, faz essa Fala aí, galera Bruno Valverde aqui Estou aqui no ensaio do Angra Compondo as músicas novas Onde? No Greenhouse Greenhouse Studio Isso o quê? Isso Tu o quê? Passou, passou Não era isso, não, cara Não era nada disso Bem, 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 bom, né? Quer uma biribinha? Eu compro pra você Quer um martelinho? Vamos ver só Fica susto no meio Puta, é, as baquetas caindo Tirou completamente a concentração Tipo, no meio, só no clique, né? Foda, né? Você tem criança, né? Existibilidade, né? Eu sou assim Nossa É, você vê alguém ao estúdio achando que vai ter gente profissional, né? Gente pronta pra te atender aí, olha aí, ó Completamente apagado Tá cansado, bicho O cara cansou mesmo, de verdade Cansou valendo E aí, você que é um espírito de porco Fica se aproveitando da posição vulnerável do brother E aí, você que é um espírito de porco